Deixa serenar Que eu te aqueço no calor do meu amor De pilares caprichosos Lá vem caprichosos Lá vem pistola No swing bateria Sou caprichoso Com o maio de bolsia O letrúgia Para pistola Minha bateria É a energia Que vai te mirar A caminho da folia Mas foi eu Que vai te mirar Com o maio de bolsia Com o maio de bolsia Com o maio de bolsia Na arte de salvar Minha bateria É a energia Que vai te mirar A caminho da folia Aqui ela foi eu Dei que me mirar No ventre O ventre Fui carregado Inspirado nas fundinhas Caminhei Com pole à semente Na trilha da vida Vou, aborda um transporte Evendei Que saudade do cara do orador, o bonde do povão O primeiro ônibus lotado, do chifro, do chope, do brito extorsão Do céu desafiei, nas águas deis pra ver E na estrada do tempo, no progresso viajei Se está engarrafado, olha eu aí Tem festa, tem pagode, ti, ti, ti Na flâmula, a fé, na condução Qualquer motivo é comemoração Se está engarrafado, olha eu aí Tem festa, tem pagode, ti, ti, ti Na flâmula, a fé, na condução Qualquer motivo é comemoração Foi assim, assim, na minha trajetória Coragem, no rumo da vitória É trânsito livre e sem porção Projetos construídos, pra conscientizar Preservar a vida, é clã, dá mole ou azar Hoje, minha alegria transportei Na flâmula, se abordei A sinalização Na velocidade permitida Chegou o pilares, minha estação Seu caprichoso no ar, bate um novo dia Com tecnologia, na arte de samba Minha bateria Minha bateria É a energia Que vai me guiar A caminho da folia Lá vou eu Quem viverá Que eu sou Sou caprichoso no ar, bate um novo dia Com tecnologia, na arte de samba Minha bateria É a energia Que vai me guiar A caminho da folia, lá vou eu Quem vim beberar o ventre E houve um é que fui carregado Inspirado nas ruas de caminhão O bode é semelhante na vida da vida Com a bota ultra-esporte E tem que exaltar O bode do portão No primeiro ônibus jogado No segundo ônibus jogado Depois do sonho O céu desaviei Nas águas desfavei E na escada do erro O progresso e as vidas Estraia na paz A eu ainda tenho a vida A morte e a gente desfile A planta vem Da condom Qualquer motivo é o remolador Se extraem cada fardo Olha, olha Tem festa, tem valor Ti, 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 ti Na fórmula, fé Da condom Qualquer motivo é o remolador Assim Na minha trajetória Coragem O rumo da vitória É trânsito Minha estação Sou caprichoso Com a bota ultra-esporte Com a bota ultra-esporte Com a bota ultra-esporte Minha bateria Minha bateria É a energia Que vai me guiar A caminho da folia Sou eu Quem viverá No ventre Com a bota ultra-esporte Foi carregado Inspirado nas ruas Que vai me guiar Minha dona guarda Minhas maiores Minha comunidade Minha comunidade Meu departamento Chegou Minha cidade Minha coun meget Minhaочка Minha norte Se está engarrafado, valeu aí, tem que ver a sua voz de insistir A mão na fé, na colchão, o modelo de recorredor Se está engarrafado, valeu aí, tem que ver a sua voz de insistir A mão na fé, na colchão, o modelo de recorredor Pode comemorar, Pelares, seu mal é a nossa hora